Olá pessoal! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu frango no molho. Aqui já tá tudo cortadinho, lavadinho. Agora eu vou cortar as coisas que eu vou colocar e aí eu vou mostrando pra vocês. Pronto, aqui o alho já tá quente, o óleo e agora eu vou fritar o alho. Vou colocar meu frango. Coral, colher de vinagrete, cebola, tomate, pimentinha de cheiro e quente. Depois eu vou ver se eu coloco água ou não. Ó gente, nesse ponto aqui, ó, ele já soltou bastante água, agora eu vou colocar um pouquinho de extrato de tomate. Aí eu já volto pra finalizar. Pronto pessoal, o meu franguinho tá prontinho, agora eu só vou finalizar. Gente, olha, é sério. Tá muito gostoso. E é isso, até a próxima receitinha.